Estrela, deixa eu ver se ela dormiu E eu sei que ela sozinha não tá bem A estrela, o que que eu faço agora? Vê que eu sei que não dá pra voltar também Junto com você, levou a cor do meu mundinho E eu vejo tudo cinza desde que se for Acho que entendo agora a dor de tá sozinho Eu queria voltar pra ser só nós dois Será que ela pensa na minha voz quando se deita? Acho que não, acho que não, acho que não Será que ela sabe o quanto dói pensar em nós? Acho que não, acho que não, acho que não Promessas vazias mas Queria só ser capaz de sorrir de novo com você Mas é um break up álbum e não vai acontecer Promessas vazias mas Será que ela pensa na minha voz quando se deita? Acho que não, acho que não, acho que não Será que ela sabe o quanto dói pensar em nós? Acho que não, acho que não, acho que não Não, acho que não, acho que não